Uma casa cheia de comida, alimentos de todos os tipos e a felicidade do casal, o seu José Natividade de Souza de 87 anos e a dona Alaide de 65. Depois que nós contamos a história do casal no jornalismo da Record TV, muita gente veio aqui. Resultado, a gente vai mostrar aqui André, olha só, essa cama virou uma espécie de prateleira. Olha a quantidade, tem arroz, macarrão, feijão, farinha de trigo, tem muitos alimentos aqui, açúcar sobre essa cama. Essa prateleira também André, olha aí ó, começando lá em cima, com muito biscoito, tem suco, tem mais macarrão aqui embaixo, sardinha, tem extrato de tomate, tem mais biscoito aqui. Aqui, tem essa caixa cheia aqui de detergente, aqui no chão tem mais alimentos que chegaram também. Aqui nesse canto, chega pra cá um pouquinho, por gentileza, nesse canto aqui tem mais alimentos, tem ovos ali no cantinho. Tá feliz, seu José? Ah, tô sim, tô feliz. Muita gente veio aqui visitar vocês? Veio, muita gente veio. Veio visitar nós, teve gente que veio de longe pra cá visitar nós. E a todo momento, chegando pessoas, trazendo alimentos? De vez em quando chega um. Dona Laide, muita gente veio aqui ajudar vocês? Muita gente veio aqui, e é só gente boa. Muita gente querendo ajudar? É. Aí eu fiquei muito alegre, satisfeita, agradeciês, que do jeito que nós estávamos aí sem nada, né? Pra guardar esse tanto de alimento aqui, e eu tô feliz. Agora, quando a nossa equipe esteve, quando eu estive aqui na casa de vocês, vocês me mostraram essa geladeira que só tinha água. Agora, tem tanta carne, tanto frango, que vocês tiveram que pedir até ajuda dos vizinhos pra guardar alguma coisa pra vocês. Aham, é, que senão ia perder, né? Porque a geladeira aqui embaixo, ela não tá congelando nada, então é só o frizz aí. Aqui tá cheio, olha isso aqui. O resultado da solidariedade, da ajuda do telespectador da Record TV. Quando eu perguntei pro senhor, se tinha muito tempo que o senhor tinha comido carne, o senhor falou assim, via lá no açougue, mas ficava só imaginando. Agora? Agora temos aqui, né? Temos carne, temos frango, tem tudo aqui na geladeira, tá? O senhor me falou também aquele dia que normalmente no Natal, vocês ficavam em casa só escutando a movimentação dos vizinhos. Só escutando o barulho deles aí na rua, né? E nós estávamos aqui deitados, dormindo, né? Esse Natal vai ser inesquecível pro senhor. Vai, vai sim. Vai ser inesquecível. Vai ser um Natal diferente. Vai ser diferente, vai sim. Natal alegre, né? Porque as coisas que nós temos pra passar Natal, nós ficamos alegres. Nunca teve um Natal igual a esse que vocês vão passar? Nunca. Vai ser o primeiro. Mas é só isso aqui não. Vamos fechar aqui a geladeira, né? Eu vou pedir pro André, André Luiz vai mostrar no canto também, esse galão cheio aqui de alimentos também. E aqui pra todo lado que a gente olha, tem doações. Olha aqui, ó. Material de higiene e limpeza. E aqui nessa sala, André, tem um outro, tem um guarda-roupa na verdade, que se transformou num armário. Abre aqui pra gente, seu José. Olha aqui, ó. Dona Laide. Abre pra gente aqui. Olha a quantidade de arroz, açúcar. Olha aqui, ó. Esse guarda-roupa que virou um armário cheinho de alimentos. Aqui desse lado também, André, tem, olha, tem mais alimentos. Muita coisa que chegou aqui, arroz, açúcar. A gente, vamos entrar lá na cozinha? Vamos lá na cozinha pra vocês mostrarem o que aconteceu depois que nós contamos a história do seu José e da dona Laide aqui no Jornalismo da Record TV. Dona Laide, naquele dia que eu estive aqui, a senhora não tinha nada pra fazer o almoço? Tinha, não. Nada. Era só a mesma água que você viu lá na geladeira. O que vocês almoçaram naquele dia? Como é que foi? Uai, depois foi chegando a doação, né? Aí nós fez comida, fez o almoço, janta. Aí comeu carne, seu José. Aí comeu. Ele tá feliz agora, mas olha aqui, André. Caixas com óleo, óleo de soja. Essa caixa, tem outra caixa aqui embaixo. Aqui nesse armário tá cheinho de leite, muitas e muitas caixas de leite. Aqui tem mais do lado, né? Olha aí, ó. Tem óleo de soja, tem mais leite, muito leite aqui para a família. Pra quem não se lembra da história, o seu José, ele nasceu no norte do estado, se mudou pra cá há mais de 20 anos, trabalhou como pedreiro, ajudou a construir muitas casas e prédios aqui em Goiânia, só que em função de problemas de saúde, ele não teve mais como trabalhar e a casa dele realmente está caindo. A gente vai ver algumas imagens que nós gravamos no dia em que nós estivemos aqui, que dá pra gente ver paredes rachadas, buracos no telhado, muitos problemas aqui que estavam ameaçando, inclusive, a casa de vocês, né? Tá ameaçando ainda, né? Tava ameaçando mesmo. Nós estávamos com medo dela cair, né? Mas Deus não deixou ela cair, né? Porque do jeito que ela tá aí, qualquer um vento forte que dava, ela tinha que cair, né? Porque ela tava toda rachada. Toda rachada, toda rachada, em cima a telha tava toda cheia de buracos, tudo chovendo dentro da casa, mas aí melhorou um pouco, né? Agora, não foram só alimentos que chegaram aqui para a família, não. Vamos lá fora pra vocês mostrarem o que mais vocês ganharam, o que mais vai transformar a vida de vocês. Vamos lá fora? Vamos lá fora. O casal também recebeu muitas doações em dinheiro. Com o dinheiro que eles receberam, a gente já pode ver aqui, ó, já tem aqui brita pra começar essa construção. Ali do outro lado da rua, a gente vê, já tem dois montes de areia também. Essa areia que já foi comprada com o dinheiro de doação. Aqui do lado também, André, tem aqui, ó, tem tijolos que já estão aqui. A gente vê na calçada do vizinho, ali do outro lado também, tem mais tijolos ali. O Márcio, que é de uma loja de materiais de construção aqui na região, ele vendeu material quase que a um preço muito mais baixo para aumentar o volume de material. Além disso, vocês também fizeram mais doações ainda, além do que eles compraram, né? Inclusive, eu vi a matéria semana passada, eu estava internado. Eu fiquei muito comovido, porque eu conheço o senhor aqui, ele é cliente do meu pai aqui há muitos anos, quando disse que era tudo chão. E não sabia que a situação dele estava desse jeito. E eu do lado dele. E ele sempre ia lá comprar um trem de mim, um trenzinho ou outro, né, um prego, um parafusinho. E eu vi ele, eu estava internado no hospital, recebi alta na cesta. A primeira coisa que eu falei para minha esposa, eu vou receber alta, eu vou passar no supermercado, vou comprar uma cesta, porque me comoveu muito ver a história dele. E eu do lado dele, né? E nesse material eu doei uma porta para a Ana Paula, e vou dar mais 500 chicholos para ela. Olha que legal, né? Chega aqui, seu José, Dona Laide, a Ana Paula, que é neta, né? A Ana Paula, que é neta aqui do casal. Ana Paula, então com o dinheiro que as pessoas doaram, vocês estão investindo aqui nos materiais de construção? Sim, estamos comprando tudo em material. Então, tijolos, telhas, boa parte do material já foi comprado? É, sim, boa parte. Já dá para começar a obra, a gente está precisando de mão de obra para levantar, para derrubar e começar, né? Ainda falta um pouco ainda, né? Ainda falta mais cimento, Ali a gente comprou a metade, brita a metade. Falta o ferro, falta também para fazer o telhado ainda. A gente tem as telhas, porém não tem para fazer o telhado. A madeira. A madeira, ou então o ferro, que o ferro a gente ganha uma mão de obra, se a gente ganhasse os ferros. Então, na verdade, é o começo aqui para fazer uma nova casa para eles. A gente vai mudar eles para aquela casa ali, até construir. Vai demolir a casa deles. Vai demolir tudinho. Aí eles vão morar aqui na casa de frente, até levantar. Isso, até levantar. E tem mais amigos querendo ajudar o seu José e a dona Laide. O João Leite, que faz parte de um clube de amigos, também fez questão de vir e reuniu muitos amigos para ajudar. De que forma, João? Isso, o Prêmio Clube é um clube de network pessoal e profissional entre associados e empresas. E todo evento a gente tem uma carreata, que a gente tem escolta do Giro, SMT, Grupo Gentleman. E eu arrecado o dinheiro dos associados para fazer doação para creche, asilo e hospital. E aí foi indicação de uma amiga nossa que viu a reportagem e falou, João, ajuda lá o pessoal. Então, já liguei na produção e combinamos para vir hoje. O que vocês vão repassar aqui para o seu José? Tem um valor em dinheiro que a gente vai passar para a mão dele, porque a produção falou que já tinha arrecadado muito alimento, como a gente viu lá, já está repleto. E a gente vai dar dinheiro para talvez comprar algum outro material de construção que for preciso, ou algum outro material, né? Fogão, geladão. Então, está aqui, pode entregar. Está certinho, e muito obrigado. É uma quantidade de dinheiro que certamente vai ajudar a levantar a casa do senhor. Está certinho. Vai sim, senhor. Vai ajudar. O senhor está feliz de tantas pessoas mobilizadas para ajudar o senhor? Feliz, graças a Deus. Porque acabou aquela coisa ruim, né? Que nós estávamos com ela. Acabou tudo. Agora melhorou, né? A situação. Uma vida nova. Uma vida nova agora. Já pensou se começar o ano que vem já a casinha nova? A casinha nova. O ano que vem já está a casinha nova aí, né? Nós vamos passar o Natal nela. Como a gente vê histórias assim, na verdade, a gente é que aprende com essas pessoas que vale a pena fazer o bem, né? Com certeza. Cada um fazendo a sua parte, a gente ajuda todo mundo, o país a ser melhor. E aqui, a ajuda para o seu José e a dona Laide não param de chegar, O Francisco, que está aqui, ele que é proprietário de uma ferragista que fica ali na JC1, no Jardim Curitiba, está chegando aqui com materiais. O que você está trazendo aqui, Francisco? Me sensibilizei muito por esse casal, por essa família. E sabendo que eles iam precisar também de um material de acabamento, eu separei algum material, né? Que é a parte das tintas, né? Que eu trouxe massas, tintas e também a louça e uma parte elétrica e hidráulica para ele completar aí a parte do banheiro, né? Completinho aí, o kit completo está aí dentro. Aliás, falando em banheiro, mostra para a gente as imagens do banheiro, como é que está o banheiro aí do seu José e da dona Laide. O banheiro está caindo. Então, isso aqui que o Francisco está trazendo é fundamental. Então, aqui tem todas as louças para o banheiro. Exatamente. Aqui é uma caixa acoplada, né? Hoje é uma forma mais viável para montar um banheiro. E tem toda a parte elétrica, tomadas, tem... Aqui tem o material. Mostra para a gente aqui. Então, a parte para montar chuveiro, a parte elétrica também. Olha aí, o que o Francisco está trazendo. Torneiras, né? Tem torneiras também. Trouxe também o chuveiro, né? Tem várias coisas, muito material aqui, né? Tudo que for precisar na parte de acabamento, que é a parte elétrica e hidráulica, o senhor vai procurar nós, nós vamos estar disponíveis lá para deixar a casa do senhor prontinho. Então, aqui está a nota dos produtos que o Francisco está trazendo aqui. Para vocês estão ajudando. Parece pouco, mas para essa família é muita coisa, né? Exatamente, Aloares. Eu acho que todos nós, como ser humano, devemos compartilhar essa alegria com todas as pessoas. Principalmente, quando eu vi a reportagem de um casal como esse, e o desejo de todo ser humano é ter uma casa. Hoje eu tenho 39 anos, tenho dois filhos, e eu acho que o melhor presente que a gente pode oferecer para um pai ou para uma mãe, ou para nós mesmos, é ter um teto digno de morada. E depois que nós mostramos a história, vários vizinhos se mobilizaram, né? A gente pode ver em umas imagens feitas com celular, um mutirão que foi feito para fazer uma limpeza no quintal, para retirar entulho, alguns objetos que não eram mais utilizados. Isso porque muita coisa vai acontecer daqui para frente, né, Sr. José? Vai sim. Só coisa boa, né? Está feliz aí, né? Estou feliz, graças a Deus, através de vocês. Olha só, a casa que está ameaçando cair, com rachaduras para todo lado, graças a vários amigos e telespectadores, tem muita gente com o coração maravilhoso. Olha aqui, são várias telhas que chegaram, aqui já chegaram portas também, para casa. O senhor que é um pedreiro experiente, é o começo aqui da obra. É o começo, é o começo sim da obra, é. Mas não é só isso não, tem muito mais. Primeiro eu queria entregar aqui nas mãos do senhor, um telespectador deixou lá na redação da Record TV uma quantidade em dinheiro, que eu vou passar para o senhor aqui, aqui dentro desse envelope tem um dinheiro, que foi um telespectador, que passou lá na TV e deixou esse dinheiro, pediu que a gente entregasse para o senhor. Sei, está certinho. Está bom? Muito obrigado. Aí, para ajudar um pouquinho também. Mas não acabou ainda não. Não acabou não. Vamos dar um pulinho lá fora ainda? Vamos. E aqui no nosso carro de reportagem, tem mais doações que foram deixadas na sede da Record TV para o Sr. José e a Dona Laide. Até pedi para os nossos amigos aqui, o pessoal da Gentleman, do Giro, o pessoal aqui dos amigos, tem aqui ó, tem óleo de soja, né? Tem aqui mais óleo de soja também. Olha, um fardo aqui de arroz. Tem mais arroz. Tem mais arroz ali também. Olha, um fardo de feijão. São doações que foram deixadas na sede da Record e que pediram, né? Que a pessoa pediu para não ser identificada, né? Mais feijão também. Pediu para não ser identificada, mas são doações que as pessoas deixaram lá para vocês. Está feliz agora? Feliz, graças a Deus. Estamos felizes. Dona Laide, aquela história de almoçar, jantar, sem mistura, sem nada, acabou. Acabou, graças a Deus. E estou feliz por causa da doação que eu ganhei, e vocês também. Queria chamar os nossos parceiros que estão aqui, o Francisco, o Márcio, o pessoal aqui da Gentleman, os policiais do Giro também, que estão aqui, que fazem parte desse clube de amigos, para que nós possamos... Chega aqui, para a gente terminar essa reportagem como forma de agradecimento a todas as pessoas que estão aqui, que vieram para ajudar esse casal. Dona Laide, eu queria que a senhora dissesse alguma coisa, não só para as pessoas que vieram aqui para ajudar vocês, mas as pessoas que ajudaram também com alimentos, com dinheiro, as pessoas em casa que ajudaram vocês. O que a senhora falaria para essas pessoas? Uai, eu agradeço a eles por tudo que eles fizeram para nós aqui, e eu oro todo dia para Deus proteger eles e dar mais força para eles ajudarem as pessoas que precisam. Se Deus quiser, fome nunca mais? Não, nunca mais, acabou. Aquela história de ficar só imaginando a carne no açougue e não ter nem arroz para comer, passou? Passou, acabou tudo, Ed. E o que o senhor falaria para as pessoas que vieram aqui para ajudar vocês e quem veio aqui também para trazer doações? É que eu agradeço todas essas pessoas que ajudaram nós aqui, que Deus ajude eles e aumente a produção deles para mais. 87 anos, o senhor já estava muito triste porque a casa estava quase caindo em cima de vocês, passando dificuldade, não tinha nem o que comer e agora a união de todas essas pessoas aqui realmente mudou a vida de vocês? Mudou, graças a Deus está mudado já para o bem. Para completar, agora só terminar a casa? Só terminar a casa, é. Ou melhor, construir outra casa, né? Construir outra casa. Está feliz? Estou feliz. Está feliz, Ana Laíde? Estou feliz e o dia que a minha casa estiver bonita, vocês vão vir para almoçar com nós. Olha aí, então está o convite. Eu queria agradecer a todas as pessoas que vieram aqui até a casa do seu José da Dona Laíde, as pessoas que ajudaram com dinheiro, material de construção, alimentos. Isso prova que realmente a união faz a força. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL